Cultura e entretenimento, o Encartaz Recomenda. Férias, uma sugestão para ir com a garotada. O Catavento Cultural reúne mais de 250 atrações em 4 espaços, repletos de vídeos de geringonças científicas que divertem adultos e crianças. Lá pode-se participar de uma viagem espacial, penetrar numa caverna repleta de peixes e outros animais, conhecer o céu de São Paulo e brincar numa máquina de arrepiar os cabelos. De terça a domingo, das 9h às 17h, no Parque Dom Pedro, no Centro. Ingressos a partir de R$ 3,00. Anote aí, o Encartaz é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.